A administração é uma ciência social aplicada. Ela vem da sociedade para a academia e volta da academia para a sociedade. O que a gente aprende na universidade como aluno de administração dá universalidade do curso e da área de administração. Ou seja, os conceitos que se aprende de administração no Brasil podem ser utilizados no mundo inteiro e vice-versa. Diferente de um curso como o Direito, por exemplo, que é muito focado para aquele país, a administração é muito ampla. A perspectiva, principalmente quando se fala, eu tive um grande evento nacional do varejo brasileiro, quando se fala de mercado consumidor brasileiro, a perspectiva do ponto de vista de quem está dentro do Brasil, desse mercado, do crescimento desse mercado, comparado com o que eu tenho ouvido lá fora do Brasil em relação ao mercado brasileiro. Então, se fala que o Brasil é a bola da vez, eu ouvi já também alguns pensamentos negativos aqui no Brasil, mas eu não tenho a menor dúvida que o Brasil seja a bola da vez. Fazendo uma contextualização muito rápida, se a gente pega os dois grandes mercados consumidores mundiais, Estados Unidos e Europa, eu não preciso entrar muito em detalhe da crise da Europa e do abismo fiscal americano, que vai dar uma retração, ou já deu, mas vai continuar com esse mercado retraído. Depois você vem para os BRICS e aí você vai contextualizar a China, que já não precisa tanto de capital, não precisa nada de capital estrangeiro, já não é mais bem-vindo, vamos dizer assim, o capital estrangeiro, como era antigamente na China. Depois a Rússia, que já se, dentro dessa perspectiva até da Rússia fazer parte da Europa, já se analisa a possibilidade da Rússia não estar mais como protagonista dos BRICS, vamos chamar assim. Depois você tem a Índia, também não vou entrar muito em detalhe, mas a própria situação social da Índia e o desenvolvimento da Índia vem em paralelo ao desenvolvimento mundial, mas não é o momento de se investir na Índia. Sobe o Brasil. Sobrando o Brasil, além do Brasil ser um excelente, um grande mercado consumidor e com um potencial muito grande de crescimento, o Brasil está inserido no mercado da América Latina, que hoje é um dos mercados mais cobiçados do mundo. E nesse mercado você fica quase sem opção de investimento. Você tem alguns mercados que não são muito atrativos ao investimento, como a Bolívia, a Venezuela e a própria Argentina, principalmente pela política interna e externa desses mercados. E depois você tem o mercado brasileiro que cresce numa taxa de crescimento que esse ano não fechou tão atrativa, mas se você comparar no contexto mundial ainda continua sendo atrativa. E uma classe média que mudou o perfil de consumo do Brasil e o perfil social do Brasil, que nós saímos de uma pirâmide para um losango onde a classe média é a maior parte dessa configuração. Então, não tenho dúvidas que o Brasil hoje é o foco de investimento do mundo e se você pegar um novo contexto de globalização que não se fala mais em pense global e haja local, mas sim pense global e seja local, cada vez mais vai se demandar administradores ou executivos brasileiros à frente de operações internacionais no Brasil. Eu escrevi no meu último artigo para o site, para o portal administradores.com, seis dicas para internacionalizar a sua carreira. E eu fui muito enfático nessa questão de que, primeiro, você não precisa sair do Brasil para ter uma carreira internacional. Segundo, não necessariamente você precisa falar a língua de forma fluente para ter uma carreira internacional. E, senhores, eu fui até vários executivos e administradores e pessoas que têm outras línguas no seu portfólio pessoal fizeram uma série de comentários. É óbvio que continua sendo um plus. Eu falo de mim, eu falo seis idiomas. Então, eu não estou dizendo que não é importante falar outra língua, mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas não estão te procurando ou quem vem para o mercado brasileiro hoje investir não te procura simplesmente porque você fala uma língua. Te procura pelo resultado que você pode dar para essa empresa. Eu coloco no meu artigo, eu preferiria ter um executivo argentino falando portunhol e dando resultado para a minha empresa do que ter um executivo português falando português fluentemente e não trazendo resultado. Nós, executivos, não somos formados em línguas. A língua para a gente é um meio para chegar no objetivo. Então, muita gente ou não se habilita ou até mesmo atrasa a entrada na carreira internacional porque não fala fluentemente uma língua. Eu digo para vocês, a hora é essa. Provavelmente, se você não fizer isso agora, de entrar na carreira internacional, mais na frente vai ser tarde demais. Arrisque-se, entre nessa carreira. E outras dicas que a gente dá, que diz que no final mostra que começar uma carreira internacional hoje no Brasil é muito mais uma oportunidade do contexto que nós vivemos do que uma questão de planejamento da sua carreira. A hora é essa. O Brasil está acontecendo e eu acho que a gente não tem tempo para perder. Se você fale bem ou fale mal uma língua, se você não quer, mesmo você não querendo sair para fora do Brasil, a hora de começar uma carreira internacional, de executivo internacional, é essa. E lembre-se, executivo, no meu ponto de vista, é muito mais uma postura que você tem de se considerar e de atuar de forma estratégica como executivo do que construir uma carreira executiva. Começar sua carreira executiva começa muito mais por uma mudança de postura como profissional do que não existe um curso para ser executivo. Executivo vem com a prática. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto